Mais uma, John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Nunca vai ter dó, não Se a lixa no dedo A cauda de ó da semana Tem uma que me arranha, tchau O cara me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisas mudam Trago tiro todo o dia nasceu O cara me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisas mudam Trago tiro todo o dia nasceu Presto a mulher o papai Chama na bota, tchau Ai, meu esquisito Saudade do tempo que eu bebi John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro, nunca vai ter dona Se a lixa no dedo A cada dia da semana Tem uma que me arranha, tchau E lá vem ela com romance Coração de vaqueiro, nunca vai ter dona Se a lixa no dedo A cada dia da semana Tem uma que me arranha, tchau O cara me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisas mudam Trago tiro todo o dia nasceu O cara me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisas mudam Trago tiro todo o dia nasceu Deixa eu dar dois quilos Eita saudade, papai Essa mexida derrubou Eita saudade, papai Eu já disse doutor, mas como é tudo Eita saudade, papai Terceiro como o diabetes Eita saudade, papai Eita saudade, papai Eita saudade, papai Tchau, tchau. Tchau, tchau.